Tudo o que você precisa saber sobre os documentos do Fies, todos os detalhes da comprovação de renda, todos os detalhes da comprovação dos documentos, de identificação, todos os detalhes. Nesse vídeo estarei falando uma lista completa a respeito dos documentos para você que vai fazer o Fies. Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e antes de falar para você sobre os documentos do Fies, eu quero fazer um grande pedido para você, por favor, deixe seu like nesse vídeo, se inscreve e ative as notificações, porque isso ajuda muito o canal, assim nós conseguimos continuar trazendo esses vídeos para você, respondendo todo mundo, trazendo vídeos práticos, rápidos e objetivos para ajudar você com as informações dos programas e também ensinando matemática. Então, por favor, deixe seu like, se inscreve, ative as notificações e interage aqui embaixo também, porque isso ajuda muito o nosso canal. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu quero pedir uma coisa para você, por favor, por gentileza, presta muita atenção na lista de documentos que a gente vai passar para você, por quê? Porque basicamente, esta é a lista base de documentos, o que você vai precisar levar depois lá na universidade. Então presta muita atenção, porque basicamente nessa lista, eu vou estar passando para você a lista completa dos documentos do Fies. Então vamos lá, pessoal. A lista de documentos do Fies, ela é bem semelhante à lista de documentos do ProUni. Então se você já viu a lista dos documentos do ProUni, você vai perceber que tem uma grande semelhança, tá? Basicamente, a única diferença entre os documentos do Fies e os documentos do ProUni se dá na questão de escolaridade. No ProUni, você tem que comprovar que você estudou na escola pública ou na escola privada com bolsa integral. Já no Fies, isso não é necessário. Então, de modo geral, essa é a grande diferença entre os dois. Então, em relação aos demais documentos, vamos lá, vamos destacar todos eles para você. Primeiramente, os documentos básicos. São aqueles documentos que todas as pessoas do seu grupo familiar precisam levar. Então, basicamente, quais são esses documentos? Primeiramente, documento de identificação. Todos os membros do grupo familiar, você precisa levar um documento de identificação. E geralmente é apenas a cópia. Não precisa autenticar. Algumas universidades solicitam, como por exemplo, uma PUC da vida, mas geralmente não precisa autenticar, não, tá? Então, a cópia de um documento de identificação com foto. O que é um documento de identificação com foto? RG, carteira de motorista, passaporte, algum desses documentos. Não é todos. Apenas um. Então, todos os membros, aqueles que você incluir lá na inscrição do Fies, você vai incluir os membros do seu grupo familiar. Todos eles, você precisa de um documento de identificação com foto. Ah, mas eu não tenho. Meu irmão não tem. Meu irmão é recém-nascido e não tem. Nesses casos, onde você não tem documento de identificação com foto, que é bem comum para crianças, tá? Somente para crianças, isso é aceito. Você pode levar a certidão de nascimento. Então, se é uma criança e ainda não tem documento de identificação com foto, você pode utilizar a certidão de nascimento. Os demais, você precisa de um documento de identificação com foto. Outra coisa que também é básico, que você também precisa levar, é um comprovante de residência. No caso, você precisa comprovar aquele endereço que você colocar lá na inscrição do Fies. Então, na hora de se inscrever, você preenche o endereço. Aquele endereço, você precisa comprovar. E esse comprovante de residência, geralmente as universidades pedem um por família, mas algumas pedem no nome de todos os membros do grupo familiar. O comprovante de residência, ele tem que estar no nome de pelo menos um dos membros. E se pedir de todos, você vai precisar de um comprovante por pessoa. O que você pode utilizar para comprovar residência? Você pode utilizar conta de luz, conta de internet, conta de água, nota fiscal com endereço e nome completo, além do CPF, boletos, carnês, extrato de cartão de crédito. Todas essas coisas comprovam endereço. Além disso, outras coisas que também comprovam é quando, por exemplo, você tem um desses documentos. Outra coisa, IPTU também é utilizado, tá? Mas o que você também pode utilizar, por exemplo, quando solicitam de todos os membros do grupo familiar, é aquela pessoa que tem o comprovante de residência, um desses que eu mencionei, fazer uma declaração para cada membro. Então, você pode, por exemplo, fazer uma declaração para cada um dos membros e um dos membros que tem o comprovante, no caso, aquele que tem a conta de luz, a conta de água, vai assinar essa declaração para os demais. Então, isso é algo que você pode utilizar para comprovar residência. E comprovar residência, você vai precisar. Outra coisa que você também vai precisar comprovar, no caso, isso já é para matrícula na universidade. Você vai precisar de um comprovante de escolaridade, mostrando que você concluiu o seu ensino médio, uma vez que, para você se inscrever no ensino superior, você precisa comprovar a sua escolaridade. Então, para isso, você vai precisar de um certificado de histórico. Geralmente, o certificado devem atrás do histórico, por isso que eu mencionei aqui, ou um certificado de enseja, tá? Então, você vai precisar comprovar a sua escolaridade para se matricular no ensino superior, uma vez que, para você se matricular no ensino superior, você tem que ter concluído o ensino médio. Além disso, pessoas com deficiência, pode ser necessário comprovar a deficiência, com laudo médico, autodecalação de PPI também em alguns casos, mas no FIES isso aqui geralmente não é necessário. Porém, algumas universidades solicitam para algum devido auxílio ou algo do gênero. Além disso, outra coisa que você precisa, quando é maior de 18 anos, é o título de leitor. Ah, mas não precisa do título para o FIES, lá no FIES fala que não precisa. Mas você precisa para se matricular no ensino superior, uma vez que o governo federal, o Ministério da Educação solicita isso. Então, se você for maior de 18 anos, você vai precisar do seu título de leitor. Você pode fazer o título digital, que ele também é aceito. E para quem já tinha 18 na última eleição, você também precisa de comprovante de quitação eleitoral, para mostrar que você está em dia com os seus deveres, tá? Então, esse certificado de comprovante de quitação eleitoral, você consegue tirar lá no site do TSE, tá? Para você comprovar a questão eleitoral quando você é maior de 18 anos. Para quem é homem e é maior de 18 anos também, você precisa comprovar que você se alistou no exército ou que você já está em dia com o seu serviço militar, tá? Isso também é uma questão para você se matricular no ensino superior. Não tem a ver com o FIES. É para você se matricular e utilizar os programas do governo. Então, se você já tem a dispensa, o certificado de dispensa, você pode utilizar. Se você já tem o reservista, você pode utilizar. E se você se alistou e ainda não chegou nessas etapas, você pode utilizar o protocolo de alistamento, tá? Então, o alistamento é militar quando o homem é maior de 18 anos. Outra coisa que você também precisa é comprovar a renda. Como o FIES, você tem que ter uma renda per capita de até 3 salários mínimos. O financiamento depende da sua renda. Então, você vai precisar comprovar a renda sua e de todas as pessoas da sua casa. Então, presta muita atenção nisso. Você precisa comprovar a renda sua e de todas as pessoas da sua casa para você conseguir o financiamento. Se você não comprovar, você perde o financiamento. Então, vamos lá. Primeira coisa, aqueles documentos que são aceitos para todos para comprovação de renda. Declaração de imposto de renda. Então, se alguém aí... Nós já estamos no mês de março. Se alguém já declarou imposto de renda, você pode utilizar a declaração de imposto de renda para comprovar a renda. Ou o extrato bancário dos últimos seis meses também é aceito para comprovação de renda. Essas duas formas, elas são aceitas para todos os tipos de atividade. Então, não importa o tipo de atividade, essas duas formas são aceitas. Além disso, para algumas atividades específicas, a gente também tem alguns documentos específicos, obviamente. Por exemplo, para quem é assalariado, o famoso CLT. Se você é CLT, você pode utilizar os seis últimos contra-cheques, principalmente quando tem pagamento de comissão hora extra, tá? E se você não tem pagamento de comissão hora extra, daí geralmente aceita os três últimos. Mas eu sempre coloco os seis últimos, porque é melhor você levar mais do que faltar, certo? Outra coisa que também pode ser utilizada, dependendo aí, por exemplo, começou a trabalhar recentemente, está com o segundo mês de contrato, terceiro mês de contrato, você pode levar junto a carteira de trabalho registrada e atualizada. Porque assim vai mostrar o tempo de contrato, tá? Então, essa é uma forma que você também pode utilizar para comprovar a sua renda. Além disso, o extrato da conta vinculada do trabalhador no FGTS, referente aos seis últimos meses. Então, como lá tem os registros de pagamentos e tudo mais, você também pode utilizar o extrato do FGTS quando você é assalariado. Outra coisa para quem é aposentado e pensionista, muitas famílias têm aposentados e pensionistas, você também pode utilizar para comprovação de renda. O quê? O extrato do pagamento mais recente do benefício. Então, tem lá o extrato no site do INSS ou nesse site aqui, o mpas.gov.br. Você pode ir nesses dois sites, retirar um extrato aí no nome da pessoa, e assim você vai ter o extrato do pagamento do INSS, para quem é aposentado ou pensionista. Então, se for aposentado e pensionista, tem que comprovar, sim, essa renda e pode comprovar através do extrato de pagamento. Para quem é autônomo ou profissional liberal, como você comprova a renda? Você pode comprovar a renda com quaisquer declarações tributárias, referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou a membros do grupo familiar, quando for o caso. Então, por exemplo, você tem uma empresa e você declarou imposto de renda dessa empresa. Você pode utilizar isso para comprovar a renda. Ou o pagamento de qualquer outro imposto de acordo com a sua atividade. Você também pode utilizar isso para comprovar a renda. Assim como as guias de recolhimento do INSS. Principalmente para quem é MEI, tem a DAS MEI. A DAS MEI, você tem a guia de recolhimento do INSS. Você pode utilizar isso também para comprovar a renda, tá? Então, no caso de autônomos e profissionais liberais, você pode comprovar dessa forma. Outra coisa para incluir aqui para vocês é que, por exemplo, muitas pessoas. Ah, eu não tenho extrato bancário. Ah, eu não declaro imposto de renda. Ah, eu não pago INSS. Ah, não sei o quê. Pessoas assim, que são totalmente informais. Quando você é totalmente informal, o que você pode fazer? Você pode entrar em contato com a sua instituição. E quando você entra em contato com a instituição, você faz a seguinte pergunta. Se eles aceitam uma declaração de renda informal, tá? Isso para quem não consegue comprovar com nenhuma dessas formas. Se eles aceitarem a declaração de renda informal, o que você faz? Você vai no Google e pesquisa declaração de renda informal. Você pega o modelo pronto, preenche e está resolvido, tá? Em alguns casos vai precisar autenticar, mas geralmente não é necessário. Beleza, então. Para quem tem atividade rural, é praticamente a mesma coisa do que quem é profissional liberal ou autônomo. Você pode utilizar declarações tributárias ou notas fiscais de vendas dos últimos seis meses. Assim também como a gente já destacou anteriormente, estrado bancário dos últimos seis meses também e declaração de imposto de renda. Então, se você tiver alguma dessas formas, você pode comprovar a sua renda. Aqui também pode ser incluída aquela questão da declaração de renda informal, tá? Se você não conseguir comprovar com nenhuma dessas formas, você pode solicitar à universidade se eles aceitam a declaração de renda informal, certo? Beleza, então. Outra coisa que você também precisa saber é a respeito de sócios de empresas. Para quem é, por exemplo, sócio de algum tipo de empresa, algum tipo de negócio, você pode utilizar os três últimos contra-cheques da remuneração mensal. Então, quando você é sócio, você recebe uma remuneração mensalmente, geralmente. Você pode utilizar isso para comprovar a renda. Declaração de pessoa jurídica de imposto de renda também pode ser utilizado. Outras declarações tributárias e extratos bancários dos últimos três meses, certo? Então, essas formas você também pode comprovar quando tem dentro da sua família alguém que é sócio de empresa. Além disso, se você recebe aluguel ou alguém da sua família recebe aluguel, você pode utilizar o contrato de locação ou até mesmo uma própria declaração de que uma pessoa paga o aluguel para você. Também é algo assim que é utilizado para comprovar a renda. Pensões, muitas pessoas perguntam, ah, a pensão precisa comprovar? Com certeza, tá? Geralmente, para comprovar a pensão, se você não tem a decisão judicial, tá? Se você tem a decisão judicial assinada pelo juiz que o pai ou a mãe tem que pagar aquela devida pensão, você pode utilizar isso. Mas muitas pessoas não têm. Quando você não tem, o que você faz? Você pede para o pai ou para a mãe, aquele que no caso paga a pensão para você, você pede para ele assinar uma declaração de que ele paga esse valor mensalmente para você e você leva isso como declaração de pensão, tá? Então, pensão você também precisa comprovar. E por fim, outras coisas que também são importantes. Muitas pessoas, ah, eu não tenho renda. Quando você não tem renda, o que você tem que fazer? Você tem que comprovar. E como você faz? Você comprova através de uma autodeclaração de ausência de renda e cópia da carteira de trabalho. A carteira de trabalho pode ser a digital. Lá no aplicativo tem um botão enviar. Você clica naquele botão enviar e vai ser gerado um documento. Aquele documento você salva e você vai utilizar com uma carteira de trabalho digital. E isso junto com uma autodeclaração de ausência de renda, você comprova que não possui renda. Então é basicamente isso. Quem recebe auxílio Brasil ou qualquer outro auxílio, você pode utilizar através do extrato do site Cade Único, tá? Algumas universidades não aceitam. Isso aqui é somente utilizado quando você não tem nenhum outro tipo de renda, tá? Você não tem nenhuma outra renda na sua casa, daí você utiliza o auxílio Brasil. E também pra quem recebe o seguro-desemprego, você pode utilizar o extrato do INSS ou do FGTS, ou até mesmo o extrato bancário, tá? E seguro-desemprego você precisa comprovar também. Outra coisa aqui também pra destacar pra você, que muitas pessoas têm essa situação, é o seguinte. Quando ela não mora com os pais, ou um pai é falecido, ou simplesmente não mora com eles. O que você faz? Primeiramente, o que é ausência de pais? Ou você mora sozinho, ou você mora só com o pai, ou só com a mãe, ou você não mora com nenhum dos dois, que no caso seria morar sozinho, certo? Então vamos lá. Primeira situação, você não conhece o pai, ou não conhece a mãe, ou não conhece nenhum dos dois. O que você faz? Ou, por exemplo, não precisa nem não conhecer. Essa pessoa, ela simplesmente não contribui com a sua renda. O que você faz? Você leva uma declaração de ausência de pai, pra comprovar que essa pessoa não contribui com a sua renda. Então, por exemplo, você não mora com o pai, ou não mora com a mãe, ou não mora com nenhum dos dois. Você faz uma declaração pra comprovar que essa pessoa não contribui com a sua renda. Por quê? Porque senão eles vão solicitar, tá? Isso quando você é menor de 21 anos. Algumas universidades pedem até 24, mas geralmente até 21 anos. E se você tem pai ou mãe falecido, você pode levar a certidão de óbito, também pra comprovar que não contribui com a sua renda. E por fim, depois que você for aprovado lá nos documentos, você vai ter uma guia, você vai até a CPSA, que é a Comissão Permanente do FIES, o FIES é o setor responsável pelo FIES na universidade, e lá eles vão te dar a DRI. Com essa DRI, você vai levar esse documento, que no caso é o documento de regularidade de inscrição, você vai levar isso até a Caixa. Daí assim você vai conseguir o seu financiamento. Então é basicamente esses os documentos que você precisa pro FIES. Então é isso pessoal, você viu como é totalmente simples, não tem muita regra. Obviamente tem essas questões de comprovação de renda, que são alguns detalhes um pouco mais chatos, mas com certeza você consegue tirar tudo de letra. Basta você ter organização, preparar com antecedência, fazer as coisas com calma, que vai dar tudo certo. Então presta muita atenção na questão de comprovação de renda e documentos de identificação, que é o mais importante pra você conseguir o seu financiamento. Se você ficou com uma dúvida ou que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Também lembro você, na descrição nós temos os nossos dois grupos do Telegram, o grupo de dúvidas geral e o grupo de matemática. E também pessoal, temos todas as nossas promoções, os nossos cursos, temos os cursos dos parceiros. Então todas as promoções pra você conseguir excelentes oportunidades, tá tudo na descrição. E também não se esquece de deixar aquele like, se inscrever e ativar as notificações, porque isso ajuda muito o canal, assim nós conseguimos continuar ajudando você. respondendo todo mundo e trazendo esses vídeos rápidos, práticos e objetivos. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho